Essa sobremesa fica super cremosa. Além de ter essa decoração linda, que é muito fácil de fazer, esse sabor aqui com certeza vai te conquistar. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. No liquidificador você vai colocar meio copo de suco natural do limão, tá? Com uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado e uma xícara de leite em pó da sua preferência. É só isso, hein? Vai bater no liquidificador por pelo menos 3 minutinhos. Agora a gente vai derreter 200 gramas de chocolate com uma caixa de creme de leite. Vai colocando de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ficar um ganache bem lindo assim. E olha a consistência desse mousse de limão, gente! É incrível! Ele fica muito cremosão, tá vendo? Aí em um refratário você vai colocar metade do mousse de limão e vai espalhar bem, tá? E agora a gente vai rechear com essa ganache de chocolate. Olha o brilho! Ficou lindo, né? E você pode utilizar o chocolate meio amargo se você preferir, tá bom? Agora a gente vai cobrir a ganache com o restante do mousse de limão. E aproveita e me conta aqui nos comentários. Você prefere o limão ou o maracujá para fazer essa sobremesa deliciosa aqui? Eu falo da cidade de Nova Friburgo no Rio de Janeiro. Me conta, da onde você está assistindo a minha receita? É só você espalhar bem com bastante cuidado, tá? Eu separei um pouquinho da ganache e vou colocar nesse tubinho aí de ketchup e mostarda, né? Porque a decoração, ela vem agora. E olha que fácil! Você vai fazer linhas ali, ó, retinhas por cima da sua sobremesa, tá vendo? Vai fazendo uma linha ao lado da outra, com bastante cuidado. Essa ganache, ela fica com uma consistência perfeita para fazer essa decoração. Não pode estar muito mole para ela não escorrer, tá? Fez as listras? A gente vai vir com um palitinho de dente, gente! Quem poderia imaginar? Aí é só você vir, ó, faz a lista para frente e depois faz a lista para trás. Olha que decoração maravilhosa! Leva para a geladeira por pelo menos 4 horas. E olha que super cremoso! Fica incrível! Com um sabor que eu nem preciso dizer, né? Ficou muito gostoso! E aí, você gostou? Então já compartilha esse vídeo, marca alguém aqui para fazer para você, curte e me segue. Um grande beijo da Gi! Tchau, tchau!